Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma atenção, toma atenção Pô vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma atenção, toma atenção Pô vai morrer de cirrose E aí, com a vez, agora não vai descer Eu era a casa, a vida se despegue E aí, com a vez, agora não vai descer Pô vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Pô vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Pô vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Pô vai morrer de cirrose, cachaça não é água não E tudo apontante do ataca, não é realmente eu, eu te pedi, tu amas, afimela, solita E tudo apontante do ataca, não é realmente eu, eu te pedi, tu amas, afimela, solita Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o imão, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose E aí, ou vai ser, ala elaida vou cadê Ou vou or Quadrato, e abraicatedi o imãe E aí, ou vai ser, ala elaida vou cadê Ou vai encontrar, dita se diger Não tem doação Não, não ama é o leão, tá despido e están molado Não tem doação Não, não odeiam o leão, tá despido e están molado A minha bela, solido, na frente do adoro A minha bela, solido, na frente do adoro A minha bela, solido, adoro A minha bela, solido, adoro